Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Nível da Lagoa Juparanã sobe após chuvas da última semana. Em Linhares, Prefeitura divulga a programação para o Carnaval deste ano. Escola de Samba de Vitória homenageia Caboclo Bernardo no Carnaval deste ano. Linhares se prepara para estreia no Capixabão nesta quinta-feira contra o atual campeão Rio Branco. A dica do nosso colunista Abel Fiorotti de hoje na coluna Economia e Negócios é fazer a chamada reserva financeira. Tem que poupar nessa época de crise. Vereador Fabrício Lopes é nosso entrevistado de hoje. Ele denuncia a cobrança ilegal de taxas para ambulantes. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. As chuvas dos últimos dias ajudaram a melhorar a situação de alguns reservatórios aqui da região. A Lagoa Juparanã, por exemplo, que chegou a registrar um dos níveis mais baixos da história, também melhorou alguns centímetros. A espera pela chuva foi angustiante. Foram praticamente nove meses de escassez hídrica no Espírito Santo. A agricultura foi afetada e alguns mananciais reduziram drasticamente a quantidade de água. A Lagoa Juparanã, por exemplo, que é a segunda maior do Brasil em volume de água, também sofreu os efeitos da seca. Por conta da estiagem, a Lagoa Juparanã chegou a recuar em torno de 10 metros da praia. E com a chuva que vem caindo nos últimos dias aqui no município de Linhares, o nível da Lagoa voltou a subir. A Lagoa Juparanã, na altura da régua do Rio Pequeno, ela teve uma alta de 20 centímetros em média. É uma alta muito boa porque nós estávamos com muito medo de ficarmos sem água para captar. Temos ainda um alerta de chuvas até o próximo domingo. Esperamos que chova mais um pouquinho para que a gente tenha um pouco mais de água na lagoa. A chuva vem sendo um alívio, principalmente para quem depende da lagoa para sobreviver. É o caso de cerca de 300 pescadores que retiram, ou melhor, retiravam o sustento dessas águas. No entanto, os problemas vão além da seca. A questão do peixe desce pelo Rio São José, não tem mais água lá também. Está chegando água agora. A questão aqui do Rio Doce está impedindo também do peixe subir para a lagoa. Então essa situação vai ficar muito difícil para os nossos pescadores a partir do dia 28 de fevereiro para frente. A barragem citada pelo presidente da colônia de pesca de Linhares foi construída de forma emergencial para evitar que a lama de rejeitos de mineração contida no Rio Doce chegasse à lagoa do Paranão. Agora é manter as nossas represas firmes, fazer o que nós temos feito, que é aquela vistoria diária na estrutura das represas. E pedir a Deus que pelo menos essa tragédia no rio, que aquela lama que sai lá em Mariana, seja pelo menos estancada para que nós possamos começar depois um trabalho de verdadeira recomposição do Rio Doce e seus mananciais. Mesmo com a elevação do nível da lagoa, ainda vai levar algum tempo para que ela se recupere. Para a lagoa se recuperar aos níveis antes da seca, nós teríamos que ter chuvas em um período mais contínuo. Não acredito que grandes chuvas trariam, porque as chuvas muito concentradas causam as cheias, causam arrastamento de terra e todo aquele material. Então você acaba que o solo não consegue permeabilizar e ter aquele aproveitamento da água na lagoa, tanto na lagoa quanto importante, os mananciais e o lençol freático. Bom, o Rio São José, principal fonte de abastecimento da Lagoa Juparanã, também subiu o nível, mas por causa de poços construídos por agricultores ao longo dos municípios, ainda a situação é bastante crítica. No último final de semana, por causa das chuvas, a programação de verão de alguns balneários foi suspensa, mas em regência as atrações musicais foram mantidas. Um bom público compareceu para prestigiar o show do grupo Fala Mansa na última sexta-feira. Em frente ao palco, as sombrinhas e guarda-chuvas chamaram a atenção. A Praça Caboclo Bernardo ficou tomada de moradores da vila e turistas. A banda Natividade e o Triunfo Bica completaram a programação da noite. Para o próximo final de semana, a organização do evento tem garantida as apresentações do Triunfo Bica e Forró Ciminino, sexta, dia 29. Triunfo Bica, Alternativos Reggae e Gustavo Macaco, que se apresenta no próximo sábado, dia 30. Dois assaltantes, um deles armado com um revólver, renderam o cobrador de um ônibus de transporte coletivo da aviação Joana Dark em Linhares e roubaram pouco mais de R$ 170,00 em dinheiro. Bom, note nas imagens que os suspeitos entram no ônibus, pulam a roleta e seguem para as primeiras fileiras, onde saqueiam vários passageiros. Em seguida, um deles retorna e rende o cobrador, exigindo que ele entregasse todo o dinheiro do caixa. Esse assalto aconteceu na noite desta segunda-feira, no bairro São José. A polícia foi acionada, mas os criminosos conseguiram fugir. Até agora, ninguém foi preso. Nesse período de dificuldades da nossa economia, a ordem é poupar e não dar mole para a crise. Na Colônia Economia e Negócios de hoje, o nosso colonista Abel Fiorotti fala da chamada reserva financeira. Confira. Entramos no ano de 2016 passando por uma fase econômica muito difícil. Agora, mais do que nunca, é hora de poupar. Infelizmente, a grande maioria de nossa população não tem nenhuma reserva financeira. Isso é muito grave. Na verdade, ainda mais grave que isso, de 79 milhões de brasileiros que fazem parte da população economicamente ativa, cerca de 59 milhões viraram o ano, ou seja, começaram o ano de 2016 inadimplentes com seu nome registrado no Serasa, ou seja, estão com dívidas em atraso. A recomendação para quem está inadimplente será sempre renegociar suas dívidas e, principalmente, equilibrar o seu orçamento de forma que se consiga poupar e não só guardar dinheiro. Isso mesmo, pois são conceitos diferentes. Poupar e guardar dinheiro são coisas diferentes. Guardar significa que você está colocando aquele dinheiro em determinado lugar e, logo que você precisa, você pode pegá-lo para atender uma necessidade qualquer que você eventualmente tenha. Se fizer isso, você nunca vai conseguir criar ou construir uma reserva financeira. Aí, então, entra o outro conceito, que não é o de guardar, mas sim o de poupar dinheiro. Poupar implica em três coisas fundamentais que você vai ter que pensar e escrever para sempre para se lembrar. Anote aí. Primeira delas, propósito. Tenha um grande propósito definido em sua vida, uma meta de poupar e criar sua reserva financeira. Tudo na vida começa com um pensamento. Portanto, decida este propósito em sua vida. Segundo, aplicação dos recursos. Pense bem aonde esse recurso será aplicado. Recomendo uma aplicação em uma renda fixa, que hoje, inclusive, está bem atraente às taxas de juros. Quando abrir essa conta, pode chamá-la de conta da felicidade e faça somente depósitos. Nunca saque dinheiro dela. Na verdade, até esqueça que ela existe. Terceira dica. Disciplina. Separe uma quantia mensal e deposite religiosamente nesta conta que eu disse, conta da felicidade. O mais importante não é poupar muito. A ordem é poupar sempre. E o mais importante ainda disso tudo é que você vai se habituar a poupar dinheiro e, consequentemente, ao longo do tempo, formar uma reserva financeira que vai ser fundamental na realização de todo e qualquer sonho e objetivo que você tenha na sua vida. O seu futuro agradece. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente. É isso aí, Abel. Excelente dica. A ordem é economizar sempre. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Agora a gente vê como ficou o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Bom, a quarta-feira terá céu encoberto com chuva passageira. Linhares, mínima de 23 e a máxima 34 graus. Colatina, variação entre 21 e 37. São Mateus, mínima de 23, máxima 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 34 graus. Já, já, depois do nosso intervalo, Linhares estreia na próxima quinta-feira no Capixabão 2016. A gente já volta. A Prefeitura de Linhares divulgou nesta terça-feira a programação musical do carnaval nos principais balneários aqui de Linhares. Forró, sertanejo e axé são os ritmos que devem fazer a alegria de linharesses e turistas que irão pular o carnaval em Pontal do Ipiranga, povoação e regência. Entre as atrações estão Felipe Fantin, Fernanda Pádua, Léo Lima, ases do forró e outros no Pontal do Ipiranga e em povoação. Já em regência, a grande atração do carnaval será o Triunfo Bica. E por falar em folia, em Vitória já está quase tudo pronto para o desfile das escolas de samba, que acontece neste final de semana. Este ano, o carnaval Capixaba será mostrado para todo o Brasil através da Record News Espírito Santo, emissora da Rede Sim. Uma das atrações do desfile é a escola Unidos de Barreiros. Alfeu Adelfo Monjardim de Andrade Almeida, primeiro e único barão de Monjardim. Foi presidente da província do Espírito Santo e o bairro São Cristóvão, em Vitória, deriva de um de seus loteamentos. Consta em alguns livros e recortes de jornais que a região pertencia a um nobre inglês que, ao falecer, não deixou herdeiros. Mas a atitude nobre foi herdada pelos sambistas da Barreiros, que com muita dedicação, muita força e muito empenho, conseguem botar uma bela escola na avenida todos os anos. Alô Barreiros! Chegou a nossa hora! É tudo nosso! Vamos lá São Cristóvão! Reginaldo, conta pra gente como é que surgiu a Barreiros. Barreiros surgiu de um time de futebol do bairro, Barreiros Sport Club. Aí na época a galera se uniu, começou um bloquinho, 15 ritmistas. A coisa foi ganhando cor, foi crescendo, uma história maravilhosa. Muito trabalho, muito suor, muita dedicação, paixão. Barreiros é uma escola que hoje ainda não tem uma quadra, o poder aquisitivo é muito pequeno. A gente ainda é dependente da verba pública, então eu vou colocar eu como exemplo, presidente como exemplo. Paixão. A gente tira do nosso bolso da escola. E essa paixão esse ano, como é que ela vem pra avenida? A gente tá aqui com o Carnavalesco, que vai contar um pouquinho como é que isso vai ser, vai se apresentar lá no dia do desfile. O enredo é Martinho da Vila, então nós vamos pegar exaltando esse homem através das letras, das palavras, que foi o grande combustível da vida dele. E isso conclui com o homem que ele se tornou da Vila, o Martinho da Vila. A homenagem a Martinho da Vila contou com a participação especial do seu filho, Tunico da Vila, que contou sobre a experiência de homenagear o pai e participar do Carnaval de Vitória. A coisa que eu pude perceber do Carnaval daqui, ele é bem regional, as baterias têm as suas características, algumas do andamento são mais rápidas um pouco, outras são mais carentes. Mas o importante é que o Carnaval vive aqui também. É tudo consistente, você ouve caixa, você ouve repiques, você ouve agogô, você ouve... E isso aqui é legal. Se o samba vive num lugar aqui, isso é bom. A bateria do Barreiro, por exemplo, é a parte que eles fazem, inclusive, o Congo, daqui do Espírito Santo. Isso é bacana, você vê como é que a coisa é bem regional. Pois é, o Carnaval de Vitória acontece nesta sexta e sábado. Na sexta, a transmissão, através da Record News, acontece a partir das 8h50 da noite e no sábado, a partir das 9h50 da noite. Aqui em Linhares, você pode acompanhar através do canal 13. E o nosso herói, Caboclo Bernardo, será um dos homenageados no Carnaval Capixaba deste ano. Na primeira noite de desfiles, a escola Chegou o que Faltava, do grupo de acesso, apresenta o enredo em homenagem ao herói linharense. Um grupo de moradores da Vila de Regência seguirá para o Sambão do Povo para acompanhar o desfile. Que bom, né? Uma justa homenagem ao nosso herói. Vamos saber agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, 470 reais. Arábica 7, cotado a 358. Conilô Tipo 7, fechou valendo 380 reais a saca. O Linhares Futebol Clube se prepara para a estreia na próxima quinta-feira contra o Rio Branco no Campeonato Capixaba 2016. Este é o assunto de Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, Linhares no Campeonato Estadual de Futebol. Temporada 2016. Agora o clima já está quente. Porque o Linhares joga na próxima quinta-feira 20-15 contra o Rio Branco. E hoje nós ficamos assim, ó, com gostinho de quero mais, né? Quero mais não, na verdade, com água na boca, né? Porque convidamos aqui no programa Tabelinha Esportiva o meia Gilmar e o atacante Flávio. O presidente de Relações Públicas, Adalto Meneguz, ficou de trazê-lo. Não apareceu nem Adalto, nem eles. O Flávio começou, ou foi projetado aqui no futebol capixaba, quando jogou no Rio Bananal. Depois começou a girar, esteve até fora do estado. Vem agradando nos treinamentos, tendo chegado depois. O Gilmar ainda está sendo observado. Tem que ver, está com 36 anos, qual é a sua condição física, para ver se ele pode ser útil ou não num clube que tem poucos recursos financeiros, diante de tantos bons meias que chegaram, né? Se ele tiver condições físicas, né? Aguentar realmente os 90, pode ser útil pela experiência, porque joga no meio, pode ser improvisado até de zagueiro. Senão, o Linhares tem que pensar bem aí se deve contratar ou não o Gilmar. Está legal? Bom, o Esporte Clube Linharense chegou hoje à cidade e começa treinos coletivos no campo da Associação Militar Estadual. Com relação ao campo da América, últimos detalhes estão sendo providenciados para que ele possa ser liberado. O diretor lá do América, Serginho Calmon, disse ainda ontem à noite, para mim, 95% já liberado. Faltam alguns ajustes relacionados a padrão de energia elétrica, principalmente isso para que o campo da América possa ser liberado e depois que acertar com o Linhares Futebol Clube, vem a conversa definitiva com o Esporte Clube Linharense, que foi beneficiado, só vai estrear no próximo dia 13 de fevereiro, exatamente num clássico contra o Linhares Futebol Clube. Esse jogo vai dar pana para a manga. Nesse último bloco do Cine Notícias, minha gente, eu vou conversar com o vereador Fabrício Lopes, do PMDB. Ele esteve recentemente, divulgou inclusive na sua página pessoal, uma conversa que ele teve com associações de moradores aqui da região por causa da cobrança de uma taxa de vendedores ambulantes e o que, segundo ele, é uma prática ilegal. Inclusive, já conversou com a Procuradoria da Prefeitura de Linhares e conversa conosco agora sobre esse assunto. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Cláudio. Obrigado pelo convite, estar aqui presente aqui nesse quadro tão importante para a nossa comunidade de Linhares. Agora, como é que estava funcionando isso, Fabrício? A própria associação estava cobrando diretamente dos ambulantes? Cláudio, a gente recebeu algumas denúncias, alguns munícipes procuraram, principalmente voltados aos vendedores ambulantes, onde nos informou essa prática ilegal que estava sendo realizada em algumas associações aqui no nosso município. Então, muitas das vezes, talvez por falta de entendimento da lei, estava sendo feita de forma irregular. Então, fomos procurar essas associações, junto com o amparo, amparado também com a Procuradoria da Prefeitura Municipal, para levar o esclarecimento da associação e vetar qualquer prática ilegal de cobrança de taxas. Agora, o ambulante que deseja colocar uma barraca, por exemplo, na praia, num outro local público, como é que ele deve proceder? Essa taxa era cobrada o quê? Da Prefeitura, então? Cláudio, primeiro ponto, a gente tem que entender o que é bens públicos. Bens públicos é caracterizado como ruas, praças, praias, lagoas, que servem de fim e finalidade coletiva da população. É lógico, quem tem hoje a autonomia e o direito de cobrança é somente a Prefeitura. Então, é vetado a qualquer tipo de cobrança perante a associação. Ou seja, a Associação de Moradores, ela não teria essa autonomia de chegar lá e cobrar direto? Não tem. O que ela pode fazer, de repente, é fazer um contrato direto de prestação de serviço, se ela proporcionar a esses vendedores ambulantes, ou outros que tenham o interesse de praticar algum comércio dentro dessa região. Agora, você acha que, de certa forma, houve uma fé ou foi falta de informação por parte do pessoal? Eu acredito, falta de informação e compreendimento da lei. Tá certo. Ah, bom, a própria Prefeitura, ela não tem um cadastro, assim, quando esse pessoal vai vender os seus produtos nas praias, esses locais, ela não tem uma lista, um cadastro desses vendedores ambulantes e aí vai gerenciar essas taxas? Esse foi o propósito da reunião, aonde também a gente convocou os responsáveis ali pela Secretaria de Turismo, que possa eventuar esse credenciamento desses vendedores ambulantes, junto com a Prefeitura, para, assim, tomar as devidas providências de forma de organizar e que não leve esse prejuízo a essas pessoas, nós estamos passando num momento difícil de crise, que muitas vezes é o apoio que a pessoa tem para levantar algum fundo, para até mesmo sanar essa dificuldade financeira do momento. Então, é uma prática que vem crescendo no nosso município, inclusive nós temos visto muito no centro da cidade, que também cria uma falta também de ocupar no espaço devido à população, que são praças, que são muitas vezes também as ruas, né? As questões também das calçadas. Então, você acha que é uma forma de organizar esse trabalho? É uma forma de organizar. É lógico que quem pode cobrar, a lei é bem clara, no artigo 99 do Código Civil Brasileiro, que quem pode cobrar é a Prefeitura. A única forma que seria legal da parte da associação, se a Prefeitura fizesse essa cobrança e fizesse um convênio direto com a associação repassando. Aí estaria de forma legal. Entendi. Agora, existe hoje em Linhares uma destinação específica, um fundo para receber esse dinheiro, vereador? Não existe. Essa prática não é só dessa administração como as outras passadas. Segundo a informação, há algumas décadas atrás, que foi feita dessa forma no início. Depois, ou seja, o Poder Público abriu mão dessa receita. E acabou que vai do jeito que está indo, né? Está indo do jeito que está. Então, você pretende, então, continuar aí cobrando a Prefeitura? Com certeza. E orientando, né? Uma regularização disso aí, né? E orientando as associações, muitas vezes, como eu te disse, é por falta de compreendimento, uma prática que vem sendo feita há anos, que infelizmente passou-se muitas vezes despercebido pelos representantes públicos, e agora a gente vem aí a cobrar. Eu imagino que traz mais clareza também, né? Você tendo ali um fundo para onde vai esse dinheiro, para que vai ser usado esse dinheiro, traz um pouco mais de transparência, né? Com certeza. Perfeito. Vereador Fabrício, um projeto seu, inclusive, já mudando um pouquinho de assunto, de sua autoria, um projeto foi aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal, é o que trata da obrigação por parte de donos de propriedades rurais, que tem uma propriedade, um sítio, uma lavoura, e que contrata, né, pessoas, a obrigação desse dono de propriedade de levar a identificação dessa pessoa até a delegacia de polícia. É uma forma de prevenir crimes e tudo mais, é isso? Correto, Claudio. Nós sabemos que em Linhares a extensão rural dela é vasta. Infelizmente tem sido um certo procurado, um local procurado, pessoas em débito com a lei, que vêm de outros estados, são foragidas sem débito com a lei. E como já aconteceu alguns casos aqui em Linhares, aqui próximo, aqui em Soretama, onde dois policiais, um civil e militar foram vítimas de uma pessoa foragida e que foi, ao abordar, foram vitimadas, né? Então é um projeto que ele tem a finalidade preventiva. Como que seria já preventiva, Claudio? A partir do momento que você pede ao cidadão os documentos dele, que vai ser informado, que vai ser encaminhado para a delegacia, que vai ser feita uma pesquisa de busca, saber se a pessoa tem algum débito com a lei ou não, automaticamente ela não vai aparecer. Ah, não, com certeza. Camarada, o patrão pediu o documento. Não, eu vou levar na delegacia para consultar. Se ele for um foragido, ele vai desistir também. Com certeza. E é um projeto, Claudio, deixar bem claro, ressaltar que ele não tem nenhuma finalidade de fiscalização para fins do Ministério Público. É deixar bem claro os produtores rurais. Simplesmente ele vai trazer maior segurança a todos ali daquela região do interior. E hoje... Você quer dizer que o dono da propriedade, não precisa ficar com medo de achar que essa documentação vai ser levada depois para o Ministério do Trabalho e trazer problemas para ele? Não vai ser. É mais por segurança mesmo. Por segurança. Mas, inclusive, Claudio, esse projeto foi discutido, até mesmo com o delegado da Divisão de Homicídio, o doutor André Jareta. Teve também o major Pacheco, o secretário de Segurança Pública, Edivaldo Santana, o presidente do Conselho, o Rude, né? É hoje o Márcio, né? É o Márcio Rônen. Rônen. E também foi discutido também com o pessoal, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares. Enfim, então foi discutido e debatido. Bastante debatido, né? Interessante. E o importante disso, para deixar bem claro, que teve o apoio da secretaria na condição também de executá-lo. Que não adianta nós fazermos só um projeto, ele ser só o papel e não executar. Entendi, entendi. Bom, que bom, né? Que traga mais segurança. A gente está aí às portas da colheita do café, que é quando atrai muitos trabalhadores. E aí é preciso saber quem que está contratando, né? Para saber, para não ter problema. Para a gente finalizar, vereador, a gente viu uma reunião na semana passada dos prefeitos de todo o Espírito Santo com o governador, falando das finanças, né? O senhor, como parlamentar, acompanhando a situação financeira aqui do município de Linhares, você acha que realmente vai ser um ano difícil? Algumas obras, vai ser complicado entregá-las durante esse ano? Cláudio, vai ser difícil para todo o país. E a Linhares também não será diferente. Onde nós estamos vendo aí o alto taxa de desemprego, o alto taxa do valor elevado da inflação. Também temos visto o aumento do dólar. Infelizmente, o investimento que vem de fora aqui para o nosso município também acaba sendo prejudicado. Mas o mais importante disso é o poder público fazer a sua parte, ter gestão, fazer os cortes necessários nas despesas, cortes de gastos desnecessários, enxugar o que tem que ser enxugado. Para assim você dar continuidade e ter uma boa administração e pelo menos atender de forma digna os serviços básicos necessários para a população, que é saúde, segurança pública e educação. Fazer o dever de casa, né? Com certeza. Tá joia. Inclusive, o orçamento já está na Câmara de Vereadores para ser votado, aguardando aí. Os vereadores devem voltar à ativa já na próxima semana depois do recesso. Vereador Fabrício Lopes, do PMDB, aqui de Linhares, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite. Sarei sempre à disposição, que assim for convidado. E quero desejar a todos aí um início de 2016 agora, depois do carnaval, um ano produtivo. E muita luta que nós conseguimos restabelecer a economia no nosso município. Que bom. E as sessões da Câmara já voltando na próxima semana. Próxima semana, segunda-feira, às 18 horas. Que maravilha. Obrigado, vereador, mais uma vez. Te agradeço, Cláudio. Obrigado. Gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, acompanha o nosso conteúdo, essa entrevista, vídeos, reportagens, nas redes sociais, facebook.com.br tvc Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O nosso telefone da nossa redação é 3373-2000. Você pode ligar também e dar a sua sugestão. A Mande também sugestões para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares.com. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares, e VEG. Música